As pessoas têm uma coisa chamada ego, todas, não é? Menos eu. Eu tenho um ego maior, pessoal, e eu não é óbvio. Não, imagina, todas as pessoas têm que alimentar o seu ego e de alguma forma se eu tenho uma marca que até olhou para mim e achou uau, esta em miúda até pode dar aqui algumas cartadas, eu vou enviar o produto. Mas como não é com produtos maquilhagens que eu pago as minhas contas, mas podem enviar que eu recebo todas. Do género, a pessoa tem que saber filtrar. E aqui é que existe o problema, as pessoas não filtram aquilo que comunicam porquê, porque recebem tudo. E a partir do momento em que nós aceitamos tudo, muito dificilmente um dia vão-nos pagar por aquilo que nós fazemos. E este é um problema de muitos influenciadores, que são os influenciadores dos produtinhos e depois quem são realmente os gestores de conteúdo. E há muita malta boa a fazer conteúdo. Olha, e dou-te um caso de um miúdo, agora não lembro do nome, é muito giro, mas é um puto, mas é muito giro. Ele fez uma telenovela. Aliás, eu acho que tu já o entrevistaste aqui. João Santos. Tomás, será? Tomás Silva. Muito giro, 19 anos, não é? Eu já disse, prima, vai. Achas? Estuda. Não. Eu acho que foi o Tomás que ficou conhecido porque fez uma telenovela. E eu no outro dia, eu estava assim a pensar, para os meus primos, bora criar uma Netflix em casa e fazemos a nossa própria série. Porque isto é só de gênio. É uma das pessoas, é um puto, não é? Que eu também acho importante, apesar de eu estar já num patamar de algumas figuras públicas e ter alguns micro influenciadores, eu gosto de saber quem é a nova geração. Eu gosto de perceber o que é que eles comunicam, porquê comunicam assim, quem são. Pronto. E há outros que eu nem sigo já. Já são arco da velha, eu já nem os sigo, porque já sei que não tem nada de novo a acrescentar. E há muitas pessoas que já tiveram num hype e agora não conseguem dar vazão a esta nova geração. Porque esta nova geração está muito mais preparada, está muito mais à frente. Até a nível mais técnico. Eu tenho um primo de 18 anos que é barra em Final Cut. E há pessoas que só agora, sei lá, aos 30 ou aos 35, é que estão a começar a aprender os primeiros passos. Como é que se corta aqui? Como é que se faz aqui? Como é que se faz aqui? Não sei o quê. Sabes? E então, nós também temos a aprender com os mídias. Não é só coisas más, pelo amor de Deus. Também temos a aprender com esta nova geração destes youtubers. Eu acho o Tomás Silva muito porreiro, porque ele criou aqui um fenómeno que é criar a sua própria... Como é que eu me vou comunicar? Eu vou criar a minha própria telanovela. Agora temos outras a repetir. Já não são pioneiros. Não inventem. Depois já, os outros já são imitadores. Já criou um bom conceito. Agora todos querem fazer, não é? Eu, inclusive. E depois imagina... Eu pensei... Realmente? Eu, mesmo gênio, de 18 anos, é um miúdo que criou aqui um bom conteúdo. De alguma forma tem um excelente vídeo, tem uma excelente captação, uma excelente imagem. Ou seja, é conteúdo que nós vamos consumir. De alguma forma ficamos curiosos do género. Porquê é que ele pensou nisto? E é figurante? Não sei. Ou seja, há detalhes que é importante. E estes miúdos como o Tomás dificilmente são pessoas que vão se deixar levar pela onda do egg e do sucesso. Porquê? Porque à partida já percebem o que é que estão a fazer e como é que querem fazer. E então, enquanto nós tivermos estes blogueirinhos, como eu costumo dizer, dos produtinhos, vão matar este mercadinho. Tá. Vão lá para os mercadinhos, está tudo bem. Vão encher os mercadinhos e ficam. Agora, deem espaço para quem realmente quer trabalhar e quem faz bom conteúdo. Por isso, tal como a internet e o Google vêm para nos enganar, ora lança uma notícia, ora lança outra e desmente, e as pessoas é que acham que não, que as notícias, surgem várias notícias sobre o mesmo tópico para nos enganar. É como a mente, a mente é que nos engana. Exatamente o Google, o nosso motor de busca, a mente. Ai, aquilo faz bem. Mas aqui dizia que faz bem, agora dizia que faz mal. As marcas são assim. As marcas veem esta geração dos produtinhos e acham, ah, também não acho mal nenhum que eu vou dar ela para o meu evento e ela pode fazer um story. Mas depois eu estou em esta. Esta que realmente era mesmo boa. Está aonde? Chega um monte também de ingratidão, não é? Mas as marcas sabem. As marcas quando querem pagar, as marcas quando querem, quando estão mais apertadas e precisam de criar alguma coisa boa ou alguma coisa que seja relevante, elas vão procurar as pessoas porque elas sabem. Até lá vão chorando. Vão chorando. Ah, agora não tenho. Ah, não sei o quê. Ah, é isto. Entretanto já receber os budgets todos internacionais, este ano está fechado. É o que você ouça. Este ano está fechado. O ano acabou de começar, como é que está fechado? Entendes? Por isso é assim. As marcas também têm que perceber que têm que trabalhar com pessoas que façam sentido. Pessoas que sejam genuínas, pessoas que não percam o seu foco. Mas e quem é que vai fazer esta filtragem? Por isso é que agora temos milhões de agências de influenciadores que nem cogumelos, agora somos mais que as mães, que dizemos todas que nós somos os melhores e que temos a solução para si, etc. Por isso é que eu só tenho 5 ou 6 ou só tenho estes. Tenho mais nenhum. Entendes? Que agora somos todos bons. Agora há o egg das agências. Agora virou. Eu gostava de saber onde é que há os prémios porque todas lutam tanto que eu gostava de saber onde é que eles estão. Não há prémios. A melhor agência é de influenciador. Não há. Olha, mas pode ser que haja. Podemos criar aqui um... sei lá, um evento, não é? Pronto. As melhores agências de influenciador. Já existe, atenção, já existe as melhores campanhas, não é? Não estamos no mesmo nível. Que os criativos ganham os... varrem os prémios, todos não deixam nada para nós. Não é? Tchau, 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 tchau Obrigado.